Meus amores, seja bem-vindo, bem-vinda pra mais um vídeo, minha linda, meu lindo! Inscreve no canal, comenta bastante se não é inscrito ainda, tá, minha linda, meu lindo? Seja bem-vinda ao nosso canal, postando sempre o melhor pra vocês, né, gente? E trazendo os stories Maline, tá, meus amores? Você que é apaixonada no casal Maline, não perde nada. Então, vem pra cá, inscreve no canal, comenta, curte, compartilha e fica por dentro das novidades, meus amores. E sempre tem vídeo no canal pra vocês, e peço que... Pra vocês que estavam perguntando de Ricardo e Mariano... Tá aqui. Tá perguntando em mim, hein? O que aconteceu? Sumiu? Tá aqui. Agora malhar... Ah! Ó o patinho. O canal é clético com muitas novidades, então vem, vem arrasar e ver os stories pra vocês. Eu hoje tenho mais na tona de vídeo, tá? Então, tem uma seleção de vídeos pra vocês aí, tá? Tudo que rolou na semana, tá, meus amores? Então, ó, já fica ligadinha, ligadinho aí, tá? Roda o BT e bora de stories Maline pra vocês. Esse sol que tá, meus amigos, é tereré e pichininha. Né, Rosão? Trabalho daqui a pouco, hein? Ele vai trabalhar, vou ficar trabalhando lá do celular. Já organizamos tudo, já malhamos. Pode ser uma peneira aqui pra tirar esses... Olha só. Olha, tava conversando com o pessoal da Unidas Semi Novos agora. E eu tenho um recado pra vocês. Se você quer comprar o seu polo, não compre agora. Porque este fim de semana, a Unidas Semi Novos está preparando o polo com condições imperdíveis e imbatíveis. Então, se você tá em busca do seu polo ou querendo comprar um carro novo, de verdade, assim, não comprem neste momento. Fim de semana tá bem aí, vocês vão se surpreender com as condições imbatíveis. De verdade. Ó, fica de olho. Este fim de semana. O polo de um jeito que vocês nunca viram. E agora eu vou ali auxiliar. O Bozão vai fazer um trabalho pro pão de alho. E o pessoal do SBT, eles acabaram de chegar também que ele tem gravação. Gente, olha quem tá ali. Tranquilinha. A outra palmeira que tava ali, ó. Elas lá destruíram de destruir real. Não tem mais... Só tá o espacinho. E hoje nasceu mais um pintinho. Bonitinho isso. E hoje nasceu mais um pintinho. Bom dia, bom dia. Vamos encontrar o ônibus dos Munhoz. Vamos pegar a estrada. Ok. Tem um Tucano ali. Tão causando. E vamos com Deus. Ai, eu amo.